Concedido, Abedio. Boa tarde a você, externo aqui, meus cumprimentos ao amigo Daniel Mata, que está se despedindo aqui do trabalho da assessoria parlamentar. Grande amigo que também construímos junto a essa casa, viu? Em nome de todos os vereadores que te admiram também, né? Grande assessor, meu reconhecimento aí. Eu que se tornou um amigo aí também nessa caminhada, né, Daniel? Sucesso aí nos horizontes, navegar é preciso, vai em busca do seu sucesso. Conte comigo sempre. Sempre. Senhor presidente, aqui quero cumprimentar também o tribuno Jairo, sempre com temas relevantes, voltados aí ao nosso meio ambiente, um ambientalista nato, trouxe essa situação pertinente aí do Rio Itapcirica, comentando com total propriedade esse tema que notoriamente ele conhece. Conte comigo da melhor forma, Jairo, eu estou à disposição, sim, como é o gabinete, que a gente puder fazer também para buscar, de alguma forma, sabendo aí da complexidade que tem o tema, né, da despoluição do Rio Itapcirica, mas é preciso desde já agir, né? Então, pode ter certeza, às vezes, não parecer tão notório aqui diante de tantos problemas que a gente tem, às vezes não trazendo sempre para a tribuna, mas sempre que posso, também estou abordando temas voltados para o meio ambiente, lá no meu programa de rádio, a gente sabe dessa importância da preocupação aí, principalmente, que você tem nesse meio ambiental. Então, conte comigo desde já, parabéns aí pelas palavras. Senhor presidente, quero também trazer aqui hoje uma denúncia. Uma denúncia, acredito ela, que muito grave, porque são situações que têm se tornado cada vez mais comuns no TFD, que é o transporte fora de domicílio na nossa cidade. De acordo com a denúncia que chegou até o nosso gabinete, um servidor que é ajudante de motorista, servidor esse que eu já vou citar o nome, pois é uma denúncia, quem está insatisfeito reclama, a denúncia foi devidamente apurada, soube que não é um caso exclusivo, que é de um servidor ajudante, que é um acompanhante, no caso, nesse transporte. Ele não é motorista, mas funciona como uma espécie de monitor desses pacientes, que é o nome de Marquinhos. Não conheço até então esse servidor, não sei se é o mesmo Marquinhos que é já popular do meio, mas o que foi me trazido a respeito desse servidor é assustador com relação a essas denúncias. Primeiro, a denúncia relata, já documentada, que esse servidor utilizou de palavras fortes e gestos rudes, apontando o dedo para a acompanhante de um paciente, que é infantil, no caso de uma criança, de forma muito agressiva. Como que se deu a situação? A partir de uma consulta médica, o que seria o TFD, transporte fora de domicílio? É um veículo que é disponibilizado, normalmente um micro-ônibus ou uma van, que tira pessoas de Divinópolis, leva pessoas de Divinópolis em Belo Horizonte, em outras cidades aí, referência em tratamento de saúde, e voltam a Divinópolis no mesmo dia. Esse é o TFD, transporte fora de domicílio. É normal, todos os municípios têm, e Divinópolis não é diferente. Então a situação começou dessa forma. No final do dia, esse servidor não ficou contente com a demora no atendimento desse paciente. Primeiro ele respondeu à mãe por mensagem, cobrou via WhatsApp dessa demora, mas disse que estaria ali para cumprir o seu compromisso. E você ainda ressaltou nessa mensagem, que era sua obrigação, eu tenho aqui essa mensagem, dessa mãe que nos procurou, que é como essa obrigação, a menos que o paciente ou o acompanhante se manifestassem para não usar o transporte no retorno, o que não aconteceu. Só que quando essa mãe retornou com seu filho no veículo, quando eles entraram, assim que eles entraram no veículo, o transporte ali, o motorista iniciou o trajeto, o servidor já mudou completamente, transformou, se levantou, fez gestos rudes, apontou o dedo para essa mãe, dizendo ali, repreendendo a demora que teve lá no tratamento nessa clínica, nesse hospital lá em Belo Horizonte. Inclusive foi uma consulta médica, vocês já sabem da complexidade, o Hospital da Baleia, foi no Hospital da Baleia. O senhor Zé Brás, inclusive eu estou aqui, vou te encaminhar em breve, assim também como nosso secretário de saúde, vou encaminhar para o senhor, vou encaminhar essa denúncia para a Secretaria de Saúde, é uma denúncia muito grave, e que o senhor já não fez uma cara aqui de espanto, ela pelo jeito, ela é costumeira, outras pessoas já te reclamaram. Se for necessário, nós vamos convocar esse servidor na casa, então peço que seja através que a comissão, para isso, tem um rito que eu tenho que respeitar, tem que ser através do senhor, mas que se não for feito através da comissão de saúde, apurado, esse servidor responder a essa casa, e esses maus tratos que vêm acontecendo, nós vamos ter que tomar outras medidas, outros vereadores terão que o convocar, e até quem sabe pressionar o poder executivo, para abrir um processo administrativo. Sempre estaremos aqui para trabalhar em prol da população, respeitando o servidor, respeito aqui, sempre sai em defesa. Mas espera aí, contra um servidor agressivo, que está indo contra uma mãe, com uma criança, no mínimo ele está despreparado, ele não pode estar ocupando esse cargo. Então você vai me desculpar, senhor Marquinhos, o senhor vai ter que mudar de setor. E olha que eu estou sendo muito calmo aqui, estou falando tranquilo, porque a revolta com que as pessoas nos procuraram, seja essa mãe, inclusive também eu quero adiantar para o senhor, que outra pessoa já me procurou, sabendo, ouvindo uma conversa nossa, lá nesse atendimento no gabinete, então, é alguma coisa que o senhor já vem desencadeando, um comportamento um tanto quanto inusitado, para não falar desapropriado com essas pessoas. As pessoas estão, já, numa questão familiar complicada, como essa mãe. Pior coisa que tem, o filho doente, ela quer ver o filho recuperado. O filho dela vendo também essa situação, psicologicamente já estão mal, com o fato da doença. Aí o senhor destrata. O mínimo que se pode esperar é respeito das pessoas, é respeitar as pessoas, portanto, essa denúncia está sendo encaminhada, de fato, eu quero provocar a comissão de saúde dessa casa, através do nobre vereador Zé Brás, um defensor da saúde, que aqui, com sempre a sua elegância, trata bem aqui todos os vereadores, todos os servidores, mas nós temos que apurar isso, Zé Brás. Isso aí não pode ficar de graça, não. Não vou deixar a situação. Porque, como eu repito aqui, não é a primeira vez que aconteceu, e nem vai ser a última, se a gente continuar nessa situação. Então, quero tomar aqui até medidas mais drásticas, se for possível, que seja aberto, instaurado aqui um processo, contra esse servidor, porque, se for necessário, se isso confirmar, esse fato, entre outros, que é inadmissível. Entre outras coisas, também quero reclamar aqui, desse transporte fora de domicílio, na cidade, que está, peraí, tem métodos aí, um tanto quanto defasados, métodos ineficientes. Por quê? Marcam uma hora com o paciente, muitas das vezes, já aconteceu, inclusive, com pessoas, muito próximas a mim, que precisaram de usar o transporte, sair daqui de Divinópolis, foi marcado o horário, de seis horas da manhã, e o transporte, simplesmente, não apareceu. Pessoas que vão confirmar, fazer um tratamento de câncer, um exame de câncer, em Belo Horizonte, e que precisam acelerar rápido o tratamento. Todo mundo sabe, quando a pessoa descobre um câncer, cada dia a mais ali, um dia ganho, ou cada dia a menos, é um dia perdido na sua vida. Então, esse exame tem que ser feito de forma rápida, não é simplesmente uma rotina, não é uma dor de dente, que às vezes você toma um remédio e espera, não é uma febre, não é uma gripe. Gente, a gente está falando de uma doença, que pode acabar com a vida da pessoa, em poucos dias, e que precisa de um tratamento eficaz. Então, uma falta de respeito muito grande. Eu estou só ilustrando, algumas das situações que têm acontecido com o transporte fora de domicílio em Divinópolis. E agora eu vou dar voz a essas pessoas, eu vou dar voz, eu vou apurar mais casos, eu vou passar a trazer aqui na tribuna para expor esse tipo de situação e falar por essa população invisível, que está aí sofrendo todo dia, na mão do Sistema Único de Saúde da nossa cidade, que está sofrendo aí na mão da nossa prefeitura. Por favor, vereadora Ana Paula. Vereador Roger, essa pauta que o senhor traz hoje também faz parte das minhas duas comissões. Então, eu só queria que o senhor me provocasse também, porque, assim, se você está contando, e eu olhando o semblante do vereador Zé Brás, e eu já usei esse transporte quando estava fazendo tratamento, não pode acontecer isso. Então, eu espero que o senhor haça a provocação também. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Eu fico feliz aqui, estou vendo a cor aqui, estou ouvindo o vereador Periquito também, os vereadores aqui balançando a cabeça, apoiando, porque já receberam também esse tipo de reclamação. Às vezes vão lá, apuram, dão um puxão de orelha em off, ligam lá, ligam para o Rafael, ligam na regulação, ligam para o chefe do transporte, fica por isso mesmo. Nós não vamos deixar. Se for possível também, já aproveitar o vereador Zé Brás, que ocupa a presidência nesse momento, provocar ele como mesa diretora, tem um poder significativo dentro da casa, é um vereador notável, que tem hoje a comissão de saúde, está hoje membro da mesa diretora, para levar isso, se for preciso também, até fazermos uma forma de provocar uma comissão especial, para apurar, vamos provocar uma comissão especial, tenho certeza que esses fatos estão se repetindo cada vez mais. Espera aí, gente, você vai aqui, não tem o posto de saúde adequado, semana passada eu estava aqui reclamando do posto de saúde do Jardinópolis, você vai lá na UPA, não tem atendimento, você vai pegar o transporte para ser atendido fora de um hospital de Vinópolis, não tem. Não, espera aí, vamos deixar o povo morrer? Vamos deixar o povo ficar reclamando? Não vai. Agora passarei a ser mais ferrenhamente crítico essa opção, essa área da saúde, porque eu vejo que tem muitos gargalos na nossa cidade, que tem aumentado cada vez mais, a gente, cada vez que anda na rua, os pedidos parecem que só vão crescendo, é uma fila que não para de crescer, também nos pedidos cirurgias, então espera aí, alguma coisa está muito errada. Claro, aqui é um empurra, manda para o Estado, uma hora fala que é um hospital público regional, é uma hora o AUPA que não é suficiente, e vai virando aquele transtorno todo. Mas alguma coisa numa cidade que tem um investimento de um milhão de reais na saúde por dia, aqui se sabia disso? População, se gasta um milhão de reais na saúde por dia, não dá para fazer milagre também, porque aí tem planilhas, a gente sabe dos custos, é do dinheiro aí, com as questões patronais, os funcionários, mas espera aí, nós estamos falando de um milhão, não estamos falando de mil reais, ou cem mil, é de um milhão por dia na saúde, que se gasta em Divinópolis, inclusive um orçamento já previsto, falado aqui pelo próprio secretário, na última prestação de contas, que nós assistimos aqui atentamente. Então alguma coisa tem que melhorar. Agora, o básico não ser feito, um funcionário xingando, destratando, uma mãe com filho no transporte, aí já é demais. Vamos pedir socorro por essas pessoas. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores, e aí os que eu tenho na tarde hoje. Obrigado.